Mano, eu tô cansado de ser tão gostoso. Como é que é, pessoal? Salve a Torna Aria, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago-vos aqui o meu problema com a Illumination. Olha só, mais um vídeo do Tropia, não é? Eu já reagi a alguns vídeos do Tropia, ou a um, ou a dois, não sei bem. Mas agora vamos ver o problema dele com a Illumination, que eu acho que é uma produtora de filmes aí, não é? Eu não sei bem, então vamos dar play no vídeo. O vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se nos canais. É só carregar num botão, em dois botões no caso, caralho. Deixam cada tela e carrega no botão inscrever-se, let's go. Vamos lá, gente, o meu problema com a Illumination, 3, 2, 1, play. Por trás de todo bom filme de animação, existe um estúdio que produziu ele. Cada estúdio tem sua peculiaridade, o que faz com que cada filme também tenha. Alguns estúdios têm uma densidade visual tão única que só de você ver um frame você já sabe de onde veio. Outros estúdios... É verdade. Estúdios são conhecidos por músicas memoráveis e histórias profundas que te fazem chorar em algum momento. E outro... Mano, eu odeio isso, velho. Porque é bom demais. Por exemplo, a Pixar, exato. Eu não gosto de filme que é pra chorar, velho. Porque eu choro. Então eu não gosto, né? Estúdios são tão aleatórios que acabam sendo conhecidos por isso mesmo. Justamente por criarem coisas tão diferentes, acabam se tornando um símbolo de criatividade. E a gente tem Illumination. Illumination? Pode até não ter uma identidade visual única, pode não ter histórias muito profundas e símbolo de criatividade, não é lá uma aspas muito justa pra ela. Mas pelo menos ela tem o povo. Ela tem o povo? Peraí que aqui isso não é lá muito positivo. Ah, o pior estúdio de animação. No dia 3 de maio, eu tinha feito... Entre Blue Sky, Dreamworks e... Pois é, aí vai perder, né? Feita sem enquete perguntando a opinião. Dreamworks e Pixar é o que o povo gosta mais. Deixa eu ler aí o tweet que você fez. Só pra refrescar quem não é ligado a nomes, eu não sou muito, não. Exemplo de filmes de cada um. Ok, Pixar, Toy Story e Wall-E, pois exato. Illumination, meu malvado favorito. Como é que é o nome disso? Eu acho que é o... O Gru, não sei bem. Guru, não sei. E Minions, Dreamworks, Shrek, né? E Blue Sky era do gelo. Ah, eu não tava reconhecendo Blue Sky, mas é da era do gelo, ok. Essa enquete perguntando a opinião popular sobre qual era o pior estúdio de animação existente. O Twitter, infelizmente, só me deixa colocar quatro opções, então não deu pra colocar todo mundo na festa. Mas mesmo assim, a nossa Illumination saiu bem na frente de todos os outros, ficando com 56,5% dos votos. É chamada maioria absoluta, não é? Quando passa de 50% é maioria absoluta. Mas por que a maioria das pessoas detesta Illumination? Bem, como um cara que também não é muito fã do estúdio, eu decidi buscar respostas mais concretas, e depois de algumas semanas assistindo aos filmes deles, e me questionando sobre algumas políticas, eu acho que eu talvez possa ter resposta pra isso. Eu odeio os Minions. Não suporto os Minions. Não havia uma música assim do Younglish. Porque ser chamado de o pior estúdio de animação que existe é um vulgo muito forte. Ainda mais quando existem outros estúdios por aí concorrendo fortemente com essa posição. Eu não faço ideia. Ah, eu, Nanatsu no Taizai. Mas aí não estamos, pera, estamos só falando da América, não é? Aí você já está botando os animes, né? Foi. É, o garganta está foda hoje. Está complicado, né? O pilar... Da Illumination. Antes de qualquer coisa, vamos conhecer um pouco da Illumination, vai. A Illumination foi criada em 2007 como um estúdio de animação familiar do... Caralho, é mó novo. ...grande de conglomerado da Universal Pictures. Ah. A Universal estava vendo que os filmes de animação em CGI, como os que a Blue Sky, a Pixar, e até mesmo a de New Yorks fazia, estava dando até que um lucrinho bacana. Então... Pois, é verdade. Nessa época estava mesmo. Então foi aí que ela chegou em um dos grandes produtores da Blue Sky, responsável pela Era do Gelo, e decidiu oferecer... Tá ligado? Oferecer um contrato gordinho, se é que vocês me entendem. Esse produtor é o infame Christopher Merendander. Oh! Um calvo! O CEO da Illumination. O primeiro filme... Eu odeio os Minions. ...do estúdio foi o que veio a se tornar o pilar principal do mesmo. E se por um lado um estúdio em seu primeiro filme já ter um sucesso estrondoso de bilheteria, como foi o meu modo favorito, é algo muito bom? Por outro... Malvado favorito? Mas eu lembro que foi o maior famoso, sim. Só que não era assim que se chamava em Portugal, cara. Eu tô com... Deixa eu ver se eu consigo ir ver. O meu malvado favorito... É Gru o Maldisposto. Exato, em Portugal. Gru o Maldisposto. Né? É. Eu acho que era. Gru... Gru... O Maldisposto. Exato. Em Portugal era isso. Tentando da Illumination, isso talvez tenha sido um dos grandes problemas que faz com que todo mundo não goste muito dela. Meu malvado favorito pode não ter tido a ideia mais original do mundo em fazer um cara marrento em que todos consideram ser um vilão, mas que no fundo tem um coração bom. Fazer ele acabar... Exato, é parecido com o Shrek, né? ...ajudando as pessoas, mesmo dizendo que tava fazendo isso sem intenção alguma de ajudar, e colocar um bocado de personagens menos importantes, só que bastante fofos, pra vender alguns bonequinhos no final da sessão. Eu odeio os Minions. Esse bonequinho aqui veio alguma coisa que ele não gostou, tá? Ai, papai, o que é isso aqui, cara? Isso aqui não serve nem de travesseiro. Mas como... Venhamos. Meu malvado favorito não é uma aberração e tá muito longe de ser um filme considerado ruim. Sabe, é um filme... Fica legal, é, é bom, é bom. Casual, bastante bobo, com piadas bem descartáveis, e uma história rasa mais aceitável o suficiente pro teu irmãozinho de 9 anos querer ver mais. O próprio eu, de 9 anos, querer ver mais? O problema aconteceu após todo esse sucesso, porque depois dali, todo o filme da Illumination parecia ser a exata mesma coisa. Com as mesmas pedras escatológicas, com os mesmos bichinhos fofos e relevantes que só servem pra vender bonecos, e com a mesma falta de criatividade em criar qualquer coisa que fosse diferente do mesmo. Aquilo ali é o... Mr. Grinch, não é? You're a mean one, Mr. Grinch. Que só servem pra vender bonecos, e com a mesma falta de criatividade em criar qualquer coisa que fosse diferente do mesmo. Ó. O próprio Chris disse que apostou na Illumination sendo um estúdio de orçamentos baixos e lucros muito altos. Então a ideia dele sempre foi gastar bem menos do que qualquer outro estúdio de animação, e conseguir resultados parecidos, ou até melhores. Cara, se você gasta menos, então vai ficar um pouquinho pior, né? Tanto que, se você for ver o meu novato favorito e procurando o Dory, tiveram bilheterias bem parecidas. Mas é só você olhar pro orçamento, que você percebe... Pera, procurando o quê? Se você for ver o meu novato favorito e procurando o Dory, tiveram... Ah, procurando o Dory, eu nem vi isso, eu acho. ...veram bilheterias bem parecidas. Mas é só você olhar pro orçamento, que você percebe fácil a diferença. É, exato. É, o do... Guru é... Quase não tá... Então, por natureza, a Illumination foi criada pra ser menos caprichosa, e sim pra focar mais em atingir a massa com piadas de cultura pop o tempo todo e personagens fofos que têm chance de vender alguns brinquedos no final. E, cara, se parasse por aí, tudo bem, sabe? Não é como se a gente não tivesse acostumado a ver executivos de grandes empresas criando obras. Não falem em FIFA que eu acabei de vir de um jogo de FIFA que eu fiquei puto pra caralho. Mano, eu acho que o... Eu acho que o controle que eu tenho agora de PS4, ele vai durar só mais umas semanas, velho. Porque vai se... E vai se tornar o nono controle que eu quebro em toda a minha vida. Porque, sério, eu... Eu não tá dando. Eu tô numa maré de azar no FIFA. Ai, que vontade de quebrar a casa toda. Eu vou tacar fogo a casa toda, mano. Assim, a uma alguma, ano após ano, tentando sugar o máximo de dinheiro dos seus fãs. Isso... Isso, infelizmente, é mais normal do que parece. Eu não sou trouxa nesse nível. Eu só comprei o FIFA 21 e não pretendo comprar mais nenhum até ao 25, sei lá. Tá acostumado a ver executivos de grandes empresas criando obras, assim, a uma alguma, ano após ano, tentando sugar o máximo de dinheiro dos seus fãs. Isso, infelizmente, é mais normal do que parece. E a Illumination não seria o pior estúdio de animação apenas por ser medíocre. O problema é que ela tá bem abaixo de ser medíocre. Ela é ruim mesmo. Tá vendo? Carai. Ela é ruim. Ruim? Doutor Seus e o desrespeito. O Dr. Seus é para os Estados Unidos... Seus, Seus. ...e dos como Maurício de Souza ou Ziraldo é aqui pro Brasil. O cara simplesmente é o maior escritor infantil que já existiu. E se você já ouviu falar de Gatola de Cartola, o Lorax, como Grinch roubou o Natal... Grinch! O Orton e o Mundo dos Ken, então você sabe exatamente de que eu tô falando. Ah, ok. O desejo principal do Dr. Seus sempre foi usar o poder das obras infantis, não só como algo bobinho que você lê pro seu filho antes de dormir, mas sim como uma obra crítica mesmo. Tanto que as histórias do Lorax e do Grinch têm... Eu não conheço o Lorax, mas eu conheço o Grinch. ...todo um viés anticapitalista que se você for... Exato. ...pensar faz muito sentido. Na história do Grinch, por exemplo. O Grinch, ele sempre odiou o Natal porque ele não suportava aquelas luzes fortes, aqueles barulhos altos e toda aquela cantoria. Pra ele o Natal só se baseava nisso e quando ele decidiu acabar de vez com a felicidade dos Ken roubando o Natal, ele simplesmente roubou tudo de material da cidade. Ele roubou as luzes, os presentes, as árvores... E assim ele achou que finalmente tinha conseguido acabar com aquela data. Carai. Mas aí ele teve a surpresa. Mesmo depois de tudo aquilo, o Natal não morreu. Porque no fundo, o Natal ele é muito mais do que uma data capitalista em que você se enche de comida e de presentes. Exatamente, sim. O Natal é um momento de curtir em família, de abraçar o próximo e de celebrar a união. E é aí que o Grinch realmente percebe o significado do Natal. E é aí que ele... Se fudeu, comunista. Finalmente fica em paz. Sabe, é uma leitura sim... Eu a mean one, Mr. Grinch. Simples, bem ritmada, agradável e que ainda é consentida às crianças sem em nenhum momento duvidar da capacidade delas de entender. Agora imagina pegar tudo isso, enfiar no cu e criar uma obra completamente vazia, distorcendo a mensagem do criador e focada apenas em ganhar muito dinheiro. Gostei, gosto do dinheiro, então let's go. Pela minha exatação dá pra perceber que eu não gosto muito desse filme, né? É, eu acho que você adora, mas tá fingindo que não gosta. Os motivos deles são bem simples. Primeiro que a Illumination, ela criou uma origem pra raiva do Grinch dizendo que ele é um órfão e que durante um Natal específico ele foi deixado de lado e isso fez ele ficar traumatizado pelo resto da vida. Oxe, ele era só um comunista. O que naturalmente denota um roteiro fraco, mas que fica pior quando a gente percebe que o Dr. Seuss nunca deu um real motivo pro Grinch ser do mal. Ele só é do mal porque, sim, não precisa de um motivo até porque isso tira a tensão do plot principal. Segundo que o filme transforma o Grinch numa espécie de Gru 2.0 que tem vários pets, assim como Minions, e que por algum motivo tem uma aptidão muito grande em construir geringonças assim como o Gru. Sendo que originalmente ele não tinha nada disso. Tirado do cachorrinho. Ah, o cachorrinho. O cachorrinho ele tinha. Terceiro e último motivo é que o filme enche muita linguiça tentando fazer uma história de 15 minutos do Dr. Seuss caber no longa-metragem. E eu já vou falar melhor disso no próximo tópico, mas sei lá, é só broxante que nem preencher linguiça há algum tipo de criatividade, sabe? Carai. O filme live action lá do Jim Carrey. Eu não vi, eu acho que eu não lembro. Harry, pelo menos havia uma subtrama dos Ken serem extremamente materialistas e capitalistas e que só a Cindy Lou sabia o verdadeiro significado do Natal. E por mais que eu particularmente não goste dessa versão do Jim Carrey, eu preciso admitir pelo menos ela é usada e diferente, em vez de piadas e mais piadas e mais piadas sem graça nenhuma. Eu gosto de materialistas, cara. Eu gosto de material. É, é isso. Eu sou capitalista, Sam, né? Então, foi exatamente isso. Gosto de uma boa... Dinheiro. ...que a Illumination fez. E na verdade eu posso até ser um pouco mais específico e dizer que na real foi exatamente isso que o Chris Melendandri fez. Porque, pasmem, mas a única adaptação em uma animação da história do Dr. Seuss que não é da Illumination é Orton e o Mundo dos Ken, que pertence a Blue Sky. E adivinha quem foi que produziu esse filme enquanto ainda trabalhava na Blue Sky? O Seuss. Sim, sim, foi o Chris. Ah, eu pensava que era o Seuss por estar lá escrito o Seuss. Da Blue Sky? Sim. Foi o Chris, ok. Sim, foi o Chris. Foi o Chris. Então se desde 2008 ele já fez uma história do Dr. Seuss ter uma cena de anime e uma história completamente mastigada e caótica só pra vender mais, imagina quando ele tivesse todo o controle criativo. Porque querendo... Carai. Não, não, esse filme da Blue Sky, ele é o menos pior dos três. Sabe, ele não é bom, mas é o menos pior. O Chris, após sair da Blue Sky, ele levou consigo todos os direitos das adaptações do Dr. Seuss. E foi assim que em 2012 eles lançaram o Lorax. vulgo o filme mais escroto da Illumination. Eu não vi. Lorax. Essa porra faz lembrar o Garfield. As histórias do Dr... O boneco, tá? Mais nada, porque eu não conheço nada do Lorax, mas o Lorax faz lembrar o Garfield. O Dr. Seuss normalmente são bem... Olha ali, faz lembrar um Garfield do Inferno, né? Parece ser um Garfield da Deep Web. Curtinhas. E mesmo se você for um leito lento... O que foi? O que foi? As histórias do Dr. Seuss normalmente são bem curtinhas. E mesmo se você for um leito lento, não demora mais do que 30 minutos pra você ler qualquer livro dele. Então, naturalmente, fazer um filme de uma hora e meia sobre um conto infantil pequeno como o do Lorax é quase certo que vai ter muita injeção de linguiça, e coisa que nunca foi dita nos livros anteriormente. E isso vale pra todos os filmes, tá? Ou você realmente acha que o Dr. Seuss cita uma cena de anime no livro dele de 54? Claro! A história original do Lorax se baseia em apenas dois personagens. O próprio Lorax, como defensor das árvores e da natureza como um todo, e o Oncelor, que a gente chama aqui no Brasil de um Mavesildo. Durante toda a história, o Mavesildo não tem um rosto e nenhum corpo. Ele apenas possui as suas mãos, que são revestidas por esse suéter, essa roupa gigantesca verde que ele tem. Existe um motivo claro pelo qual o Mavesildo não tem um rosto. Ele serve... Não, como é que você sabe o que é uma roupa? Eu acho que ela é verde mesmo. ...pra representar todas as pessoas que contribuem para o mal das florestas. Ele representa as grandes empresas que vivem explorando nossa matéria-prima sem um uso consciente. Sabe, não é apenas uma pessoa em específico, e muito menos é uma adolescente indie que toca violão. Ah não, adolescente indie que toca violão? Não, velho. É uma adolescente indie que toca... Eu gostei do chapéu. Eu quero comprar um chapéu igual àquele, velho. Toca violão. O filme do Lorax parece jogar isso completamente fora, transformando o vilão da nossa história numa espécie de mocinho que no fundo é só vítima desse sistema escroto. Sendo que na história... É, nós somos todos vítimas desse sistema que nós beneficiamos, não é? O que é que eu falei? Não fez sentido. Não sei o que é que eu falei. Ignora. No final, ele que representa todo esse mal, ele não é uma vítima do sistema. Ele é o sistema. Outro problema acabou surgindo aí. Porque como não existia mais vilão pra representar toda a problemática da história, já que eles tinham destruído o Mavesildo, eles então criaram um baixinho de uma companhia de ar aleatória pra ser toda a personificação desse mal. Caraca, cabelo horrível, mano. Tipo, quem é esse cara, tá ligado? A Illumination criou um vilão simplesmente porque eles não podiam fazer um filme em que um dos personagens principais da história dele era apenas uma metáfora. Era apenas... Mano, que tiraram do cu esse cara. Mas um par de braços? Claro que não. Tipo, onde já se via um par de braços poder virar um brinquedo e vender? Não dava. É verdade. Ele precisava de um rosto. Você tem um bom ponto aí. Não podia ser um rosto. Pra não dizer que a Illumination não tentou... Ele parece velho por um... Ah, parece velho. O homem parece velho. Rosto velho. Ele precisava ser um jovem índio que toca violão. Outra coisa é... Por que que tá ali o Tórtico? Caralho, olha aí o Tórtico, gente. O terceiro inicial de fogo do Pokémon. Parece o Tórtico. Ser um jovem índio que toca violão. Outra coisa é o garotinho que aparece na história original pra representar as crianças que estão lendo o livro. Esse garotinho, ele não tem nome. Ele não representa ninguém específico e sim o próprio leitor. Durante toda a história, o Mavisildo se refere diretamente ao garoto, indiretamente se referindo a gente. Meio que nos alertando da forma distorcida dele como o que ele fez foi muito prejudicial e destruiu toda a floresta do Lorax. Mas no filme, o garoto... Entendi. O garoto é, na verdade, o protagonista. Não é o Lorax, não é o Mavisildo, e sim é o garoto aleatório que apareceu em três páginas daquele livro. What the fuck? Até o Lorax? Ganhou todo um arco de... Caralho, uma ruiva, gente. Olha, uma ruiva. Olha, olha, olha. Salvar a cidade daquele baixinho. O que é que eu tô... E de se apaixonar por uma garota que criaram só porque filme de jovem precisa ter um arco amoroso a todo custo. Mas eu gosto disso aí. Eu gosto de um arco amoroso. Então, no final das contas, o filme perdeu completamente o seu sentido. É. O vilão se tornou uma vítima injustiçada, o leitor se tornou um protagonista apaixonado e, pra piorar, o final foi alterado. Ih, eles mudaram tudo mesmo. Nada faz sentido. A história original do Lorax é muito boa justamente porque ela é trágica. Ela não termina feliz. Ela não termina com todo mundo sorrindo e cantando. Ela termina com o mundo destruído pelo Mavisildo e ponto. No final da história, o Oncelor também dá uma semente de árvore trufada pro garoto assim como no filme. Mas essa semente, ela serve como uma mensagem pro leitor. É uma mensagem mostrando que ele pode ser a diferença. Que ele pode salvar o seu mundo pra não deixar ele acabar como o mundo Lorax acabou. O Lorax, ele não volta. O Lorax, no livro, ela desistiu e foi embora, sabe? Ele é a representação mais trágica do mundo, simplesmente aceitando que perdeu pro homem. Uma moral que é completamente destruída, já que o Lorax, no filme da Illumination, volta. Ele... volta. Fechando isso. Se não bastasse o filme distorcer completamente a mensagem original do Dr. Seuss, a Illumination ainda usou a imagem do Lorax pra fazer um comercial de carro. What? Eu não tô de sacanagem. A Illumination usou o maior personagem anti-industrialismo que existe pra promover uma marca. Pra promover o industrialismo. É de carro. Carro. Sabe carro? Isso aí. Um objeto metálico que é um dos maiores causadores de emissão de gás carbônico na atmosfera. Vrom, vrom. É tão desrespeitoso, escroto, e é tudo que o Dr. Seuss critica no seu livro. Eu ficaria muito mais feliz em saber que eles fizeram tudo isso de propósito, como algum tipo de autocrítica assado ao masoquista. Mas é claro que não fizeram. Eles só não acreditam na mensagem que eles mesmos fazem. Eles só querem usar um nome famoso e sugar o máximo de dinheiro possível. Foda-se a mensagem. O lucro é o que importa. Ah, sim. E como diz o próprio Mavisildo no seu livro, negócios são negócios. E os negócios devem crescer, independente da situação. Carai, capitalista malvadão é foda. Conclusão. Eu quis dar um enfoque no Lorax porque realmente é um caso à parte de escrutidão. Isso aí realmente, cara, não fez sentido nenhum, mano. Mudaram tudo. No geral, a Illumination, quando não tá mijando no legado de um dos maiores escritores da história, ela tá só fazendo coisa genérica seguindo a mesma fórmula Illumination de fazer os seus filmes. Personagem rabugento, mas que tem um coração bom. Personagens fofos pra vender foco pop. Um vilão pra fazer o personagem rabugento parecer melhor na fita. Exato. E muita piada sobre puns, peidos, bunda e qualquer coisa que impressiona uma criança de no máximo 5 anos de idade. Eu nunca gostei dos Minions, cara. É por isso que eu acho que a Illumination é o pior estilo de animação que existe. Não só pela mediocridade, não só pela ganância, e não só pelo desrespeito a clássicos literários. E também pelos Minions. E sim, tudo junto. Sabe, como um pacote completo e bem embrulhadinho de decepções. Merda. Chamado carinhosamente de Illumination Entertainment. Será que eu sou ruim? Opa! Copyright? Talvez. Se tiver copyright agora vai perder o som do vídeo, tá ok? Não sei se vai perder ou não. Vou perder. Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? É. Eu acho que tinha copyright. Eu acho que não... Eu vou tirar o som. Eu vou tirar o som, tá? Daquela música ali. Uma semana depois. Depois que eu terminei de digitar o... Oi! E aí? No vídeo que vocês acabaram de ver, eu lembrei que a Nintendo, ela se juntou com a Illumination pra poder fazer aquele filme do Mario que vai sair em 2023. Carai, que desgraça. Que desgraça. Sabe aquele que o Mario é o Chris Patch e a Princesa Peach é a Anya Taylor-Joy? Se vocês repararam naquela cena minúscula que aparece na segunda parte do vídeo, eu falo que a Illumination, ela faz parte do conglomerado, né? Do grande conglomerado... Do Universal. Da Universal. E se você for ver todas as imagens que eu coloquei, eu coloquei Telecine, eu coloquei outras empresas lá um pouco menores que ninguém conhece e eu também coloquei a Dreamworks. Porque em 2016, a Universal comprou a Dreamworks, né? Ela tava vendo que, ok, a Illumination deu muito dinheiro pra gente desde 2010, então vamos comprar outro estúdio de animação e continuar com essa empreitada da animação. Ah, então fodeu. Mataram a Dreamworks. Então, assim, a Nintendo até que tinha melhores opções no catálogo do que a Illumination, já que eu acho que todo mundo concorda que a Dreamworks é um pouco mais competente em fazer filmes do que a Illumination. É, só um pouquinho, não é? Shrek. Acabou a conversa. Já tá. Shrek já venceu. É como tem o Nelto do Dragão, Shrek, Megamente... A maioria é boa. Tirando alguns surtos ali, aqui, que... Bimovie é legal, velho. O que é que você tá falando, mano? Sendo bem sério, a gente não liga. Mas pelo que eu vi numa entrevista... Eu não lembro se é legal. Eu só lembro o que eu gostei quando eu era criança. Isso, o próprio Shigeru Miyamoto, né? O criador do Mario, ele disse que a Illumination e o Chris Melendandri tinham mais a ver com as suas prospecções, tinham mais a ver com as suas ideias. É, com o dinheiro. E eu tentei entender que tipo de ideias são essas e eu não consegui achar. É do dinheiro. Não, não faço isso. Ah, mas Nintendo é foda. Todo mundo sabe que Nintendo é foda. Ideia, que tipo de prospecções são... Complicado isso daí. ...essas, a não ser o fato da Illumination ser o estúdio que menos gasta dinheiro em seus filmes. Talvez seja isso. Vai saber. Mas vamos pro que vocês querem saber. Eu quero saber qual é o sentido da vida. Minha opinião, se eu acho que o filme do Mario vai ser bom, ou se eu acho que o filme do Mario vai ser horroroso. Eu acho que vai ser mais ou menos, mais por menos. E por mais que eu tenha passado os últimos 14 minutos tacando o maior pau na Illumination, eu vou dizer uma coisa que vai surpreender. Mas eu acho que o filme do Mario vai ser bom. Eu não vou dizer aquele bom, bom, sabe? Aquela coisa, uau, que coisa incrível, impecável, 9 barra 10. Não. Mas eu acho que vai ser um sólido 7 barra 10. Sabe? Isso é muito. 6.9 barra 10, uma coisa assim que você vai ver. E vai falar, poxa, até que isso aqui é bom. Mas por quê, né? Por que que eu acho que o filme vai ser bem competente? Porque você tem esperança. Primeiro, não preciso nem falar, não é o Chris Melendundry que tá dominando esse projeto, e sim o próprio Shigeru Miyamoto, que é o credo do Mario. Ele falou que ele vai ter muita participação, e quando você corta um pouco as asas do Chris Melendundry, as coisas tendem a funcionar um pouco melhor. Eu já entendi. Tanto que o filme menos pior da saga do Doctor Souls é o Orton, que era o filme em que o Chris tinha menos toque criativo. Outros dois pontos que eu acho muito importantes, que na verdade é um ponto só, mas enfim, eu separei em dois. O primeiro ponto é o fato do Miyamoto ter tido um fracasso muito grande em 93 com aquele filme tosco do Mario. Não sei se vocês lembram, acho que todo mundo aí já viu pelo menos uma cena daquele Bowser microcefálico e aquela maquiagem horripilante que você não consegue comprar. Enfim, é um... Não vi, não quero ver, que porra é essa? Foi um filme muito ruim, ninguém gostou daquele filme, todo mundo diz que é a grande decepção da Nintendo no cinema, né? E foi o que fez com que a Nintendo sumisse das telas por bastante tempo. E por favor, pode continuar sumindo, WTF, vai fazer o joguinho Pokémon? Tanto que eles só voltaram em 2019, há três anos atrás, com o Detetive Pikachu, né? Ah, isso é legal. E nem foi com a saga do Mario, foi com o Pikachu. Eu gosto do Detetive Pikachu, é mó legal. Eu gostei pra caralho, eu acho que eu já vi duas ou três vezes. Foi com o Pokémon. Ele não pode repetir a mesma merda que ele fez há 29 anos atrás, sabe? Ele tem que melhorar isso. Então eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu acho que o filme não vai ser ruim. E o segundo é que ele tá com uma concorrência muito forte, porque parando pra pensar, nos últimos anos, o maior rival do Mario comercialmente... Tá com os filmes aí, né? ...lançou dois filmes e dois filmes muito competentes. Mas Sonic o Filme e Sonic o Filme 2 são bons. Sonic Underground... Por que pareça, são bons. Simplesmente. Então, assim, eles têm que se livrar daquele pesadelo do passado de 93 e eles têm que se provar melhores do que o Sonic, que foi lançado nos últimos anos. Então eu não acho que vai ser ruim. Eu não acho que eles têm margem pra ser ruim. Eu não acho que o Miyamoto vai deixar isso acontecer. Vamos lá ver, às vezes os caras não podem fazer nada. Então, o Chris sem poder voar tão alto, e o Miyamoto com muita pressão pra poder fazer um filme decente, eu realmente acho que isso vai sair bom. Bem, eu posso estar completamente enganado, e eles podem fazer uma aberração, como eles já fizeram antes, mas eu tô apostando minhas cartas que não. Por incrível que pareça, o filme do Mario, pela Illumination, vai ser bom. Calma, calma, tem calma aí. Aliás, deixa o cara pensando, eu me fudir se o filme for mal. Deixa o like aí, compartilha com as pessoas. Já deixa o like. Pessoas, pelo amor de Deus, sério, eu sou youtuber que posta uma vez a cada duas semanas, um mês, eu não posto muito, me ajuda. Beleza? Me ajuda aí. Gente, vídeo original na descrição, pelo amor de Deus, vai lá. Eu falo sempre pra vocês irem. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. Cara, o cara tem um puta ventilador no quarto, olha ali, carai. Vai ficar 10 segundos com nada na tela? É sério. Ficou... Oi? 10 segundos, mano. Acabou o vídeo agora. 10 segundos sem nada na... Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Tropia. Cara, foda. Foda pra carai. O cara tem uma produção muito boa. Vocês sabem. É um dos melhores youtubers aí em termos de produção de vídeo, cara. De... De... Como é que eu hei de falar? De usar a edição para mostrar o que está falando, tá ligado? É um dos caras que... Que está fazendo o melhor trabalho aí no YouTube BR. Portanto, muito legal mesmo. Deixem like lá no vídeo original. Assistam o vídeo original, pelo amor de Deus, tá ok? Tchau, tchau. Gente, fiquem bem. E é nóis.